Foi revelado, né, que o que acontece, os executivos da CID Project Red, né, vieram falar algumas coisas sobre o que aconteceu. Vamos lá, tenta entender uma coisa, galera. Quem vende o jogo, tá, quem vende o jogo e quem farma o dinheiro da venda do jogo, não é o cara que faz o jogo. O cara que faz o jogo, ele é uma pessoa que foi contratada pela empresa, recebe um salário e tá lá, faz, e são essas pessoas que fazem o jogo. São essas pessoas que se dedicam, que é o talento, né, que é o talento. Quem farma o dinheiro e quem toma as decisões corporativas não são os desenvolvedores, a não ser quando uma empresa pequena é indie. O caso da CID Project Red, quer dizer, a CID Project Red, tecnicamente, é uma empresa indie, porque ela é independente, ela não tem nenhuma publisher dona dela. Mas ela é uma empresa enorme, não é uma empresa pequena, né. Esses executivos que tomam as decisões, e tem certeza absoluta, na verdade, tá confirmado isso aqui agora, e foram eles que decidiram lançar o jogo no estado que estava. Óbvio que ele sabia como o jogo estava, óbvio que ele sabia que o jogo estava praticamente injogável quando lançaram o Playstation 4 e Xbox One, sabe. Claro que ele sabia, óbvio que ele sabia, mas, dinheiro, né.